Fala galera, a questão do orçamento, muitas pessoas falam pra mim, Paulo, como que você faz o orçamento? Você desconta áreas que não serão pintadas? Por exemplo, esquadrias, portas, revestimento de paredes, você desconta? Eu falo sempre, não. Vou dar um exemplo de por que eu não desconto. Olha essa parede de revestimento, foca aí Bruna Câmara. Essa parede aí, ela não vai ser pintada, mas ela foi toda protegida. Então eu vou ter que ficar cuidando dessa parede aqui, até eu sair da obra. Não vai poder respingar tinta, nem massa, nada. Olha a porta. A porta nós vamos fazer o verniz nela, mas precisamos fazer a proteção pra não cair tinta e nem massa. Então, estou trabalhando em cima dela. Não tem como descontar essas áreas que não serão pintadas. Beleza? Agora, olha essa parte aqui das esquadrias. Isso aqui é tudo esquadria de alumínio. Entende? Não vou pintar esquadria de alumínio, mas também eu não posso sujar elas. Correto? Então fizemos aí a proteção. Vamos ter que cuidar dessa porta aqui, até finalizarmos a pintura e sair da obra. Então, existe muito essa questão. Olha essa esquadria aqui, nós vamos fazer a proteção dela ainda. Já pensou uma esquadria dessa, desse tamanho, sujar de tinta e de massa? Entendeu? Então, por isso que temos que ter cuidado. Ah, Paulo, mas e áreas vazadas? Por exemplo, requadro onde não tem portas. Mas mesmo assim, eu cobro. Por quê? Porque essa área vazada, ela não tem porta, tá? É uma passagem aberta. Só que ela tem quinas. Então, se a gente passou massa acrílica ali, toda hora vamos ter que fazer, refazer as quinas. Por quê? Passa eletricista, passa outros profissionais de imóveis. Então, o que acontece? Eles batem a escada. Vamos refazer de novo a quina. Então, eu cobro também. Áreas vazadas, eu cobro também. Entendeu? Então, fica essa questão aí, eu tiro toda essa dúvida aí de quem vai fazer um orçamento de pintura, por exemplo, ou de descontar áreas vazadas ou áreas que não vão ser pintadas. Cobram, porque se você investe seu tempo em proteção, isso é trabalhar em cima da peça. Isso é trabalhar em cima dessas áreas que não serão pintadas. Então, não fica descontando não, que você está perdendo tempo e dinheiro. Beleza? Paulo Oliveira, Pintor Consciente. Valeu!